Mekioff! Mekioff! Fala a tradução aí! Olha uma ação! Posso falar pro Bruno? Eu tenho a tradução, mas que eu roubo com o pau dele! Fala baixo, tô gravando, velho! Oh, tá gravando o Mekioff! Tá gravando, Mekioff! Hey, eu vou introduzir dos cara tudo, agora! É do outro! Verdade, vamos mandar isso para o Guinness. Maior cascata do Mato Grosso e nem está em Jaciara. Vou fechar aqui o carro. Não bate na água. Ovanço, ovanço, ovanço. Faz um teste. Já fez o make-off? Está fazendo, está fazendo. Faz o make-off, introduz. E esse é o mega-evento na casa do Chico House. A maior cascata do estado de Mato Grosso. Diretamente para o Yutoba. Cadê o povo de Guarda Grande? É, está no Guinness, tá? Vai no Guinness, por favor. Vai no Guinness, por favor. Onde vai no Guinness, por favor. Onde vai no Guinness, por favor. Os caras estão ligando. Tem que ir para o Guinness. Onde vai no Guinness. Aquele é que vai no Guinness. O cara que é do jurídico, o cara que é do jurídico, você tem que filmar, você é o repórter. Guinness, Guinness, Rondonópolis, Nato Grosso, introduzido 3, 4 locos agora na cachoeira, de uma rua em que o pessoal tá querendo chuva. São Pedro se ele citou, são Pedro se eu não vou fazer a chuva aí. Ô, eu tive que pegar uma madeira, alguma coisa, eu tô de baixo aí, ó. Ó, mano, tô entendendo, por que que essa tem carenagem e a do branco não tem? É, 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 é do kit do escape. Não, 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 não. Ô, calma aí, calma aí. É, aí, não vai dar telefone. E agora, o maior membro do estado do Nato Grosso, diretamente que foi para o Brasil e tudo. E agora, o maior membro do estado do Nato Grosso, diretamente que foi para o Brasil e tudo. E agora, o maior membro do estado do Nato Grosso, diretamente que foi para o Brasil e tudo. É, aí, o maior membro do estado do Nato Grosso, diretamente que foi para o Brasil e tudo. Não, 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 não!